Pretinha, quero ver você mexer com o salgueiro Morena, tô visando você o baile inteiro Segura a força, mutua, pira e o salgueiro Segura a força, mutua, pira e o salgueiro Quero ver, quero ver, quero ver você mexer E tô liberta, DJ Hoje nós iremos sorrir e cantar Ouvir o som do funk e dançar Solto pelo ar, livre pra voar Navegar pelas ondas do mar Nós viemos ao baile pra nos divertir A paz no salão tem o dom de nos unir E faça valer, a gata quer te ver zoar Está rebolando para lhe pressionar Cheia de emoção, é quebra até o chão Oh, oh, musa do verão Vem morena, vem no balance A massa está zoando, eu tô de olho em você Pretinha me namora, quero lhe conhecer Você não me dá bola, mas um dia irá ceder Pois o coração não resiste a tentação De ilimitar os resíduos da paixão Amar é viver, e eu pude perceber Que o baile funk é o encontro de lazer Vem numa boa, vem pra dançar Faça como a gente, olê olá A paz se faz presente na imaginação Andando pelo céu num carrossel de emoção E na fortaleza de um mundo de ilusão Cria fantavia na magia da canção Boa liberdade com as asas de emoção Eu peguei carona pra uma nova dimensão Viajei então pra um outro lugar Longe da visão e de alguém imaginar Onde as pessoas curtiam pra valer Zoando em harmonia de um lazer Foi lindo Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dança, lança, um break voador Zoa com a força, mutua, pira e o salgueiro Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dança, lança, um break voador Zoa com a força, mutua, pira e o salgueiro E para as galeras vou mandar o meu abraço Fazenda, bota fogo, cavalo de aço Fauna faz quem quer E o morro do alemão Vila, operária, Vidigal e Varlobão A massa da mineira, adeus e urubu Santa Cruz, Oswaldo Cruz E o morro azul, Campinho, Pombal Bora é o morro do galo E vai um alô pro mulão de São Gonçalo Joquei, boa vista, boa, suca, carinão O pó e o paraíso, fazenda e chumbadão Rodo e Martins, lindo, parque e camarão Cruzeiro, mar e bondo, a estrela e o escadão Viana e madama, carecas do canal Pecado e feijão, puto a ea central Menino de Deus e a massa da favela Eram as mais visadas na imagem de uma tela Sorri, era tão legal Com ver o mulão Zoando no pezinho, acenando com a mão Ei, 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 a magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Vem que voador Voa com a força, motua, pira e o salgueiro Ei, 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 a magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um break voador Zoa com a força, motua, pira e o salgueiro É Zoa com a força, motua, pira e o salgueiro Salgueiro Zoa com a força, motua, pira e o salgueiro Salgueiro